Olá e sejam muito bem-vindos e galera se você aí quer saber o que que vem de novidades no Europa Universalis 4 e quais as minhas opiniões sobre isso esse é o vídeo para vocês vão começar a falar disso agora ok galera meu nome é Waka como vocês sabem eu jogo Europa Universalis 4 há muito tempo e finalmente eu resolvi trazer esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre os Dev Diaries para vocês que nos aguarda na próxima atualização do Europa Universalis 4 eu dei eu já sabia muita coisa do que que tava acontecendo aqui mas eu dei uma repassada em todos os Dev Diaries só para ver se eu não tava esquecendo de nada muito importante e galera nesse vídeo eu vou dividir essa parte em duas em dois vídeos nesse primeiro vídeo vou contar para vocês o que que vem tá que que tá surgindo e o que que vem de novidade e depois no próximo vídeo no vídeo de amanhã que eu vou soltar para vocês eu vou dizer os meus pensamentos o que que eu acho que você vai melhorar se não vai se vai ficar pior se vai ficar melhor como que vai ficar jogatina e como vocês sabem eu sou um cara aí que joga Europa Universalis 4 sei lá mais de 5 6 anos provavelmente tá então vamos lá galera a primeira coisa que tem aqui nos Dev Diaries tá olha só eles implementaram uma mecânica que eles chamam de hegemonia ou hegemon alguma coisa assim né basicamente você pode declarar depois de você ser uma Great Power e tudo mais e pegar todos os requisitos aqui ser uma Great Power ter mais de 500 infantaria por exemplo e um monte de outras coisas aqui você pode se declarar uma nação hegemônica tá existem três classes de hegemonia a classe econômica classe naval e a classe militar tá basicamente você escolhe uma dessas e declara hegemonia uma dessas tá quando você declara hegemonia você você ganha algumas algumas alguns bônus aqui por exemplo a militar a hegemonia militar você ganha 20% a mais de moral para todos para todas as companhias mercenárias companhia mercenário é uma coisa que eu vou falar em separado agora toda a mecânica de mercenários mudou eu vou contar para vocês quanto vai funcionar agora 100% de Power bônus várias coisas aqui vários bônus tá e isso tudo pode subir ainda mais mais 10 por cento de disciplina tem que ser de manpower e menos 10 de land maintenance tá a hegemonia basicamente é galera uma vez que você se declara hegemônico você tem que permanecer por 20 anos tá sem perder uma guerra 20 anos em perder uma guerra você pode declarar hegemonia aí você escolhe uma das classes de hegemonia se você perder uma guerra você vai perder sua hegemonia quanto mais tempo você vai ficar hegemônico mais bônus você vai ter uma mecânica bem interessante uma mecânica que dá uma mecânica que dá um flavor aqui para as great powers que agora você pode ser uma great power econômico ou coisas desse tipo mas tá tudo atrelado a combate a não perder guerras enfim coisas desse tipo né mas é uma mecânica interessante a ok vamos para o próximo deve dar aqui eles estão explicando uma várias coisas que eles colocaram como qualidade de vida aqui para você conseguir gerenciar o seu a sua nação o seu império tá basicamente o que nós temos aqui é uma abazinha onde eu vou conseguir criar meus estados onde eu vou conseguir fazer corte meus estados coisas desse tipo tá provavelmente essa aba que vai funcionar naquela aba que você clica para construir mais exército ou para melhor colocar os seus diplomatas melhorando relação automática coisas desse tipo aqui ele tá falando um pouquinho mais essa mecânica aqui ele tá falando sobre como administrar quando você vai colocar que um certo estado é uma metrópolis ou é um roly order ou é um pacha coisas desse tipo uma mecânica que você já tinha que tinha que sair clicando estado por estado para ver se aquele estado tinha esse esse tinha era uma metrópolis por exemplo né e agora você simplesmente abre uma aba vai aparecer vão aparecer todos os estados ali para você e você pode setar pode escolher o que cada uma coisa cada coisa é tão bem interessante também né galera além disso aqui uma mecânica bem legal que eles mudaram na trade companies hoje em dia você tem que clicar uma por uma para você conseguir colocar os investimentos para você conseguir ampliar a sua trade companies com os investimentos agora você tem uma aba que você vai abrir e você consegue construir essas coisas em cada lugar mas a principal a principal modificação que eles estão comentando aqui é que agora as as construções de tier 3 só pode fazer uma por cada região da trade company por cada região então se você tem uma trade company lá naquela região de Beijing lá você só pode fazer uma coisa nível 3 tá ok bom eu deslimitaram aqui um pouquinho né mas está ok e aqui galera mais uma qualidade de vida que eles adicionaram agora os janissários os banners os estratos que não os estratos não mudou mas essa esses regimentos especiais de anissários banners e os rádios se não me engano agora na aba de construção de exército você consegue conseguir todos uma vez você não tem que sair estado por estado lá na questão dos banners por exemplo dando rise up banners né fazer eles subirem naquela parte não você não precisa fazer isso galera você simplesmente abre a sua abinha lá de você conseguir exército clica no botão e os seus banners já vão ser criados isso é maravilhoso tá já tô dando as opiniões é difícil separar as vezes aqui eles estão falando de alguma coisa de um pouco de qualidade de vida que eles adicionaram também na hora de fazer pasta enfim quanto de orscore que cada cada coisa que foi exigida na pasta exigindo tá assim você pode ficar mais fácil você gerencia a paz é saber que você vai tirar o que que você vai colocar a isso aqui é extremamente importante porque um inscrito do canal me perguntou sobre isso esses dias falou o arca porque quando você termina a guerra você pega o as províncias para você e só depois você passa para o seu vassalo porque não faz diferença bom aqui aqui nesse lugar os deve dar estão falando que faz tá uma coisa que eles estão mudando aqui é agora quando você passa as províncias diretamente para um vassalo no tratado de paz agora tá a libertesar do seu vassalo ele tá sendo diminuído antes não era galera antes você pega a província direto no tratado de paz tá você não diminuiu o libertesar do vassalo e era pior ainda como o vassalo ia aumentar de tamanho na verdade ele aumentava o libertesar certo agora você não precisa mais fazer a paz pegar as províncias primeiro e depois você passa as províncias para o vassalo você simplesmente entrega direto na paz para o vassalo isso faz muito mais sentido né pelo amor de Deus essa imagem aqui eles estão mostrando que quando você passa o mouse agora em cima do da opinião das outras nações em relação a você você vê a mudança de opinião que aquele cara vai ter em um ano em relação a você tá por exemplo Aragão aqui vai ter mais três mudanças de opinião com os otomanos em um ano porque porque simplesmente a única coisa que tá somando opinião com ele aqui é o agressivo Expansion Impact que está diminuindo em três por ano tá mas se tivesse um cara fazendo Improved Relation diplomata fazendo Improved Relation aqui embaixo eu mostrar o total anual que o Improved Relation ele é mensal quando ele você coloca ele aqui então agora essa ferramenta esse tooltip ele vai calcular tudo e te falar a previsão para mais para daqui um ano tá então bem interessante qualidade de vida uma das coisas que eu quero comentar galera é o seguinte tá mercenários agora não funciona mais da forma que funcionava você contrata companhias mercenárias tá e essas companhias elas têm um Manpower próprio dela tá então se você mercenário não é um Manpower infinito mas não existe isso mercenários são caros eles têm as diferenças tipo Crusader Kings 2 lá você tem várias companhias mercenárias que você pode contratar algumas são mais fortes são mais fracas algumas tem no nosso caso aqui agora alguns tem mais Manpower e alguns tem menos Manpower tá galera então você vai pegar seu mercenário você vai usar ele atacar atacar e ele não vai ter replay em frente infinito só com dinheiro porque ele tem um Manpower de reserva dele tá então agora no jogo tem isso eles tentaram mudar um pouquinho essa mecânica de mercenário afinal de contas quando você tava sendo Manpower se contratava mercenário e era isso pronto acabou né e agora eles eles finalmente nerfaram isso de uma forma que eu vejo que pode ser uma forma definitiva mercenários desde o início do jogo galera ele vem sofrendo nerfs atrás de nerfs toda toda atualização tem nerfs né primeiro você tinha mercenários infinitos agora depois eles fizeram mercenários extremamente mais caros depois eles fizeram um recovery de mercenários extremamente mais caros daí eles colocaram limite no mercenário daí eles diminuíram ainda mais esse limite do mercenário mesmo assim continua uma coisa meio quebrada no jogo e agora eles colocaram essa mecânica diferente né que eu vou falar das minhas opiniões depois galera vamos lá próximo deve dar esse aqui galera é basicamente um deve dar em que eles falaram sobre eventos tá e eles trabalharam bastante na parte de eventos do revolução da revolução tá tem tem muitas coisas aqui mas como não é uma coisa que me interessa muito acabei passando o olho e falando ok tá bom vai funcionar assim legal mas basicamente o que que eles tentaram fazer aqui galera é deixar a questão das revoluções bem mais interessantes é vou ter um apelo maior do porque que você quer ser revolucionário tudo mais porque hoje em dia não existe exatamente um benefício de você ser revolucionário né é muito mais flavor e aqui eles trouxeram tentaram trazer mais benefícios tentaram trazer enfim coisas novas eventos novos para essa parte do revolucionário tá aqui aqui tem mudanças importantíssimas antes de vim para esse deve dar aqui do dia 14 de janeiro eu vou falar sobre o deve dar mais recente galera tá do dia 28 de janeiro aquele outro lá o do dia 14 ele é muito extenso então vamos falar sobre isso aqui primeiro tá nesse deve dar eles também trouxeram muita qualidade de vida coisas que eu já ouvi muitas pessoas reclamando por exemplo eles estão tentando minimizar você tem que usar o ledger aqui para achar informação estão tentando colocar mais informação nos painéis que já existem que você usa o tempo todo tá galera por exemplo agora quando você abre a nação aqui né uma nas qualquer outra nação você consegue ver aqui tá bugado né afinal de a condição deve dar eles estão ainda trabalhando em cima mas você consegue ver o forço limite dessa nação você consegue ver o naval limite dessa nação e você consegue ver a quantidade de manpower salvo engano dessa nação tá então por aqui você começa a ter uma ideia de de quanto de conforto essa nação é ela perdão eu falei errado isso aqui não é o forço limite mas a quantidade de exército que esse cara tem tá a quantidade de exército em campo isso aqui é a quantidade de navios em um mar que eles têm isso aqui é a quantidade de manpower e agora quando você vai declarar guerra tá quando você vai declarar guerra embaixo da parte de onde você declara guerra meio que calcula quantos exércitos estão envolvidos do lado quantos exércitos são envolvidos do outro por exemplo quantidade de infantaria total quantidade de cavalaria total quantidade de canhão total e a quantidade de manpower total tá envolvida de um lado Versus a quantidade de infantaria do lado Quantidade de cavalaria, quantidade de canhões E quantidade de manpower Então é um jeito bem interessante De você calcular mais ou menos Se você consegue Se você vai conseguir tranquilamente ganhar aquela guerra Ou não, se vale a pena ou não Isso aqui é bem interessante Mais uma qualidade de vida Agora quando você vai tornar alguém rival Quando você abre a abazinha lá de rivalidade A tooltip Essa parte aqui Ela mostra quem já te rivalizou Então agora você não tem que ir País por país, clicar no seu país Pra ver quem te rivalizou Simplesmente olhando aqui você já vê quem te rivalizou E você pode simplesmente rivalizar de volta Bem legal essa mudança aqui também Outra coisa que eles tiraram Finalmente Todo mundo pediu, houve uma comoção na comunidade Agora eles trabalharam nisso Endgame Tags é opcional Pra quem não sabe o que é isso Você consegue formar novas nações No Europa Universalis 4 Desde o início do jogo é assim Você pode começar com uma nação E se transformar em outra Isso era uma das coisas divertidas do Europa Universalis 4 Eu não me lembro exatamente em qual patch Mas eles tiraram isso Eles colocaram algumas nações como Endgame Tags O que quer dizer isso? Depois que você se transforma naquela nação Ou se você inicia como aquela nação Você não pode transformar em outra nação No seu jogo E eles simplesmente colocaram uma opção agora Onde você pode ativar ou desativar isso Vou falar sobre isso aqui depois Eu tenho pensamento sobre isso aqui Que eu vou compartilhar no próximo vídeo com vocês Tá galera? Vamos pra esse Devil Dary aqui Que ele é bem grande Ele é bem grande Aqui galera Eles estão falando uma coisa bem forte Uma mudança bem pesada dentro do jogo Mais pesada do que a dos mercenários Na minha opinião Que eles simplesmente tiraram A quantidade máxima de estados Não existe mais máxima quantidade de estados Você não tem State Limit agora Você pode transformar todo o seu território Em estados agora Mais ou menos Mais ou menos Não é bem assim Agora tem uma coisa aqui Que eles chamam Local Government Coast E eles tem um cap pra isso O que isso quer dizer? Galera Basicamente é o seguinte Cada tipo de nação Dependendo da capacidade de governo Por exemplo Um Duque Um Rei Ou um Império Eles começam com 100 pontos 300 pontos Ou 500 pontos de governo De capacidade de governo É o que eles chamam aqui Capacidade de governo Então se você é um Império Lembra lá Pra ser Império Você tem que ter mil de desenvolvimento E daí você consegue se transformar num Império Você tem 500 pontos dessa coisa Dessa capacidade de governo E o que que isso faz galera? Deixa eu achar os números aqui Aqui Perfeito Aqui Exatamente aqui Se a região Que você está transformando em Se você transforma aquela região em Estado Você gasta 100% Desses pontos de capacidade de governo Para aquela região Baseado no desenvolvimento Então vamos supor que eu pego uma região Eu transformo ela em Estado E o total de desenvolvimento daquela região É 50 pontos Isso significa que da minha capacidade de governo Eu vou subtrair 50 pontos Certo? Então se eu tenho 500 pontos Se eu sou um Império Eu tenho 500 pontos Eu subtraio 50 pontos desses 500 Eu vou ficar só com 450 Para distribuir para o resto Se for uma Trade Company Você vai subtrair somente 50% disso O que que isso quer dizer? Se eu tenho uma região Que eu transformei ela em Trade Company Ao invés E ela tem 50 desenvolvimento no total Ao invés de eu pagar 50 pontos Dos meus pontos de governo Da minha capacidade de governo Eu vou pagar 25 pontos Certo? E os territórios Eu vou pagar 25% O que que isso quer dizer? Se eu tiver lá Uma região que tem um total Por simplificação Que tem um total de 40 de desenvolvimento E eu não transformo ela em Estado Eu deixo ela como está Para virar território Somente território Quer dizer que eu vou pagar 10 pontos Porque é 25% apenas Acho que deu para vocês entenderem Você basicamente tem Uma capacidade de governo E você vai descontando isso Conforme você vai transformando em Estados Trade Companies Ou conquistando territórios O que que eu quero chamar a atenção aqui? Agora Territórios Não tem 75% mais De local autônomo Agora territórios A mínima autonomia de um território É de 90% Então quer dizer que De uma província Se você não transforma ela em Estado Você deixa ela como território Você vai tirar somente 10% de proveito dela Vou falar sobre os prós e contras disso No próximo vídeo Não quero entrar aqui agora Mas eu quero contar uma coisa para vocês Você tem sua capacidade de governo A capacidade de governo Ela acaba sendo um soft cap Assim como é O seu force limit Você tem lá Você pode construir 50 exércitos Mais ou menos Estamos supondo Você pode construir no máximo 50 exércitos Na verdade Você pode construir 51 Só que por causa desse 1 a mais Você paga alguma coisa No caso de exércitos Você paga dinheiro a mais No caso da capacidade de governo Você paga 100% a mais de estabilidade 50% a mais de impacto de expansão agressiva Quer dizer que se eu conquistar um território novo de alguém Ao invés de eu pagar Vamos supor 10 de expansão agressiva Eu vou pagar 15 Tem 50% a menos de improvilências O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se por mês Eu melhoro minha relação com determinada nação Em 3 pontos Eu vou melhorar somente 1.5 E menos 5% de eficiência administrativa O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pagar mais caro Para transformar as coisas em core Basicamente Então a penalidade é bem grande Mas eu só atinjo esse máximo de penalidade Se eu estiver 100% acima do limite Aqui não fala o que acontece Se nós estivermos 150% acima Mas assim como é no Force Limit Se eu tenho 30 soldados E eu construo 90 A penalidade é exponencial Ela aumenta Ela não para no limite E acredito eu que eles colocaram Esses números aqui Acima de 100% Mas se você passar desses 100% acima Você tem 500 pontos De capacidade de governo Mas você tem Sei lá 1.500 de desenvolvimento Todos transformados em estado Quer dizer que você vai estar 200% acima do limite Quer dizer que tudo isso aqui Vai ser vezes 2 Tá galera? Então tem isso Coisa muito legal que eles colocaram É que Você pode construir Você tem construções Que você coloca em cada província Que vai diminuir O custo de governo Daquela província Eles estão mostrando aqui As Kurt Houses agora Além de diminuir a manutenção do estado Elas vão diminuir em 40% Também o custo Daquela província Do desenvolvimento daquela província E eles falam aqui também Galera Que agora As trade companies Elas funcionam completamente diferente Por que? Porque agora Você consegue construir Trade companies Em qualquer lugar Tá? Em qualquer lugar Desde que A província A religião da província Tem que ser diferente da sua Tá? Tem que ser de um grupo Diferente da sua Ou seja Se você é católico E você quer fazer Trade companies Em cópticos Você não vai conseguir Mas se você é católico Mas você quer fazer Trade companies Lá em hindu Você consegue Tá? Em província são hindu As províncias Tem que ser consideradas Overseas Tá? Basicamente O que isso quer dizer É que Ela tem que estar Num continente diferente Quando você falar de overseas Tem que estar Num continente diferente Da sua capital E da capital De qualquer vassalo seu Se você Se você É um europeu E você tem um vassalo Na Índia Você não consegue Fazer Trade companies Na Índia Tá? Então funciona Dessa forma também E além disso A província Não pode fazer parte Do HRE Basicamente Toda a parte Da região do HRE Você não consegue Fazer trade companies Em todo o resto Do mapa Você consegue O interessante Aqui De observar É que eles não Falaram do novo mundo Então a impressão Que dá É que você Também consegue Fazer trade companies No novo mundo Não sei como Que isso funcionaria Mas aparentemente É isso que pode Que pode ser feito Eles não comentaram Em nada aqui Basicamente É isso Aqui eles falam Um pouquinho Sobre a parte Naval do jogo Mas É Não é tão interessante Assim E Ah Essa mudança Aqui É uma mudança Interessante Que agora Quando você seleciona Os exércitos Que estão dentro De navios de transporte No meio do oceano Você vê exatamente Quanto de atrito Ele está sofrendo Por causa do oceano Então agora Então agora Não só os navios Sofrem Uma quantidade de atrito Mas os exércitos Que estão lá dentro Também sofrem Isso faz muito sentido Né galera Eles falaram Sobre os tipos de governo Eles adicionaram Um monte de tipos De governo Diferente Um monte de tiers Diferente Um monte de flavors Em teocracias E coisas desse tipo Se não me engano Eles adicionaram 69 novos tipos De governo Novas reformas De governo Então é bastante reforma É muita coisa Mas também É uma coisa Que vem Que não é uma mecânica Que muda Eles simplesmente Adicionaram Numa mecânica Que já Que já Existia Galera Eu vou encerrar O vídeo aqui Se você quer saber Sobre as minhas opiniões Sobre todas essas mudanças Provavelmente Eu não vou falar Sobre todas Mas as principais mudanças Do que eu comentei Aqui agora com vocês Assistam o próximo vídeo Eu pretendo soltar ele Ainda essa semana Então é isso Deixem aí O que vocês acharam Já Se vocês acham Que o Europa Universalis 4 Vai melhorar Vai piorar Qual mecânica Que vocês gostaram mais Qual mecânica Que vocês não gostaram Qual mecânica Que vocês gostariam De experimentar E o que vocês gostariam Que eu trouxesse aqui Pro canal De conteúdo Desse estilo Tá galera Meu nome é o Waka Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abração Até o próximo episódio Tchau, tchau